Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira. Se está aqui pela primeira vez, estamos com vários vídeos sobre as IAs generativas de imagens, para você criar suas imagens da forma que você quiser. Chega de ficar pegando imagens repetidas do Google, criar seu logo, criar seu banner, thumbnail para o seu canal, enfim. Prompt Hunt, link na descrição para vocês, para se cadastrar a conta de Gmail, a única coisa que você precisa, e você tem 20 imagens grátis todos os dias. Mais do que o suficiente para você criar as artes do seu canal, criar seu logo, pacotes de artes para vender em redes sociais também, que é permitido. Tudo que for gerado aqui, as imagens são suas, para você gerar e utilizar como você quiser. Depois de ter feito o seu cadastro, esta é a tela inicial e está tudo certo. Você já pode começar a mexer aqui, ver alguns estilos, fotografia, ilustração, 3D, logo, pixel art. Pode pesquisar por uma arte específica, se você tiver interesse também, aqui e está tranquilo. Quem perdeu o vídeo passado, que foi o vídeo inicial, na descrição para vocês. Mas eu vou criar prelícias separadinhas esta semana no canal, podem ficar tranquilos. Fez o cadastro? Vamos aqui em Create. Hoje a gente vai se atentar aos templates. O que são templates, Ronaldo? São padrões pré-definidos para cada estilo de imagem. Para quem não sabe fazer prompt, não consegue mesmo tirar a sua ideia da cabeça. O que é prompt, Ronaldo? Prompt nada mais é do que uma historinha que você vai contar aqui, vai colocar, vai colar e vai dar um Create. Baseado nas suas informações, a IA vai gerar uma imagem com a tua ideia. Isso é muito interessante. Então tem muita gente que não quer, pessoas que não querem aprender a fazer prompt. Eu sei que é uma coisa difícil, eu sei e é mesmo. Mas quando você vai aprendendo e estudando, é gratificante os resultados. Até mesmo para trabalhar, criar estampos de camiseta. Igual estou fazendo, estou colocando insights afora e estou testando. Se obtiver resultados, eu trago um vídeo no canal para ajudar vocês também. Fiquem tranquilos. Por enquanto, não consegui nada. Estamos apenas no começo. Comecei essa semana. Vamos ver os resultados daqui a um tempo. Não se preocupem com nada disso. Essa semana vai ter mais vídeo para vocês, de uma forma completa. Até essa semana vocês vão conhecer todas as funcionalidades aqui. Quase todas, eu acho. Não é que tem muita coisa chegando, muita coisa nova. Mas o que for possível essa semana, eu vou trazer para vocês. Aqui, em Describe Your Creation, é o teu prompt. O que é prompt, Ronaldo? É ideia na tua cabeça. Eu vou colocar assim, vou colocar só isso. Gato, aqui tudo tem que ser em inglês para vocês ficarem cientes. Está certo? Está, Ronaldo? Muito bem. Eu coloquei aqui gato. Aqui te dá três modelos. É o vertical, o quadrado um por um para redes sociais, Instagram, se você quiser utilizar. Para fazer a tua logo, também recomendo esse. E aqui está como se fosse uma thumbnail. Tá? 1024x1024. Seria um fundo para thumbnail e também vou fazer um vídeo especial sobre isso. Eu vou deixar quadradinho mesmo e coloquei a minha ideia aqui. Pronto, Ronaldo, está certo. Beleza. Vamos começar com um gato, então. Para a gente começar a entender o poder, a insanidade, é isso mesmo. É insano os templates, é insano. Vou colocar esse aqui, o wallpaper, para vocês verem. Quando você clica aqui, ele vem para essa área juntinho com a tua ideia. Está vendo? Colocou esse estilo aqui, esse template, esse modelo para cá. Dentro desse modelo, tudo isso aqui que está verdinho, é o que está contido dentro dele. Então, super detalhes, super detalhado. A neon, non, né? Dynamic, 8-render, octane-render, explosive colors. Tem um monte de coisa contida aqui dentro. Tá? Então, para quem não sabe, prompt, isso aqui é uma maravilha. Então, eu vou dar um criar para vocês agora. Ele vai gerar a nossa imagem, baseado com esse template. E todas essas informações estão contidas aqui dentro. E olha só o que ele criou. Não criou, não saiu o nosso gato. Tá certo? Aí você fala, não saiu, Ronaldo. Tá certo. Vamos mudar aqui, então. Cutcat, vou criar mais uma vez. Lembrando que cada padrão, ele pode corresponder à tua imagem ou não. Então, você tem que ficar atento quanto a isso. Mas você pode utilizar padrão de cores. Olha só que interessante. Cutcat, eu coloquei só mais uma informação para ele. E olha só que interessante. Já seria uma imagem para você utilizar aí. Uma logo, alguma coisa parecida. Ronaldo, não gostei desse template. Não é esse que eu estou procurando. Vamos pegar aqui o T-Shirt Design. Que é um design específico para estampas de camisetas. É o que eu mais estou utilizando aqui dentro da Prompt Hunt. Vamos dar um Create agora. Ele vai gerar mais uma imagem, baseado em todas as informações que esse template está contido. Olha isso aqui, que bonitinho. Olha que coisa linda. E eu só coloquei isso. Cutcat, gato fofinho, mais nada. Pronto, não coloquei padrão de cores, não coloquei nada. Já vou mostrar para vocês como vocês podem alterar. E colocar mais informações aqui. Tá certo? E vou deixar um modelo para vocês também. Para quem quiser fazer logo. E vou explicar certinho daqui a pouquinho. Pronto, olha só. Ah, Ronaldo. Ficou bonitinho. E se eu quiser gerar mais como essas? Vou criar mais uma vez com esta mesma informação. Ele vai criar um outro padrão de cores. Talvez um gatinho totalmente diferente. Olha aqui só que interessante para fazer uma logo para o teu canal. Então, se você quer fazer uma logo para o teu canal. O teu canal é do que? De Minecraft. Você vai tentar colocar a tua ideia. Então, você coloca aqui. Minecraft colorido nas montanhas. Segurando uma espada. Muitas vezes não vai trazer o resultado esperado. Mas vai chegar próximo. Este modelo está certo. O que mais que eu posso fazer com outro template agora? E são uma infinidade de templates. Você vai rolando na página abaixo. Não tem fim. Vou colocar aqui. Chroma Character. Mudei o template mais uma vez. Vou dar um create mais uma vez. Somente com essa informaçãozinha. Já vou mostrar as coisas diferentes para vocês daqui a pouquinho. Ele está gerando para a gente. Pessoal, você que está aqui nesse momento. E não está esquecendo do teu like. O teu comentário. Essas duas coisinhas mágicas ajudam o nosso canal de forma absurda. Você não tem noção. Então, comente alguma coisa. Dê ideias de vídeos aí abaixo. Novas ferramentas que vocês conheceram. Ajude a comunidade a crescer. Estamos terminando de montar o Discord. Logo, logo a gente vai bater um papo aí. Está certo? Olha só que bonitinho, cara. Está vendo só? Muito bem. Então, você já entendeu agora que templates nada mais são que pré-definições de estilos de imagens. Mas que você pode colocar a tua ideia. E ele vai trazer um parâmetro bem interessante para você. Está certo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no Google Tradutor. E vou pegar isso aqui. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de informação. Então, é isso que você vai fazer. Um gato fofinho, um tib, neco, kawai surfando em ondas no oceano. Cores vívidas, tarde de verão. Será que ele vai trazer essas informações para a gente? Eu vou colocar aqui, ó. Essa informação, esta ideia. Vou colocar o de estampa de camiseta. É que seria o mais adequado. Neste caso, você pode escolher qualquer um. E vou colocar para gerar aqui, para a gente ver os resultados agora com este template. Olha só que coisa bonitinha, cara. A gente pode melhorar isso? Pode. A gente pode mudar o aspecto, as cores da forma que você quiser. Você quer vermelho, amarelo e azul. Então, você vai brincar com as ideias da forma que você quiser. Então, os templates servem para isso. Para te ajudar, para quem tem dificuldades com prompts e ponto final. Está certo? Vou explicar uma coisa para você legal, que eu vou deixar na descrição também. Um padrão de prompt. A gente vai aprendendo com o tempo. Vai vendo que são alguns detalhes que devem ser adicionados para ter um aspecto legal. Vou vir aqui. Não se preocupe. Está na descrição para vocês. O que acontece? Está vendo onde está aqui? Isométrico e tal. Aqui, ó. Rosto de mulher espanhola com rosa no cabelo. Esse aqui, você vai mudar. De vista lateral, o rosto de mulher. Então, isso aqui é a minha cena. Com o padrãozinho que eu vou deixar abaixo para vocês. Vocês coloquem. Comecem em vista. E terminem em cabelo. Isso aqui, vocês apaguem como vocês quiserem. E coloquem a tua cena aqui dentro. O padrão de estilo está bem detalhadinho para vocês. É um padrão. Existem muitos padrões, está certo? Ah, você é o melhor do mundo, Ronaldo? Não. Tem vários padrões. E cada um vai ter seu estilo, na verdade. Cada um vai ter sua forma de trabalhar. Vou adicionar o padrão de camiseta primeiro. Depois, eu vou colocar sem camiseta. Vamos colocar lá sem padrão de estampas de camiseta. Vamos gerar para ver o que acontece aqui para a gente. Olha só com o prompt que eu vou deixar para vocês abaixo. Se vocês não quiserem mudar a cena, aqui dentro da prompt hunt, esses vão ser os resultados parecidos. A gente pode adicionar mais detalhes. E se eu tirar o padrão agora e não utilizar nada de template? Vamos criar para ver. Quando aparecer a janelinha para você, eu vou escolher skip porque eu não quero padrão nenhum. Quero só o meu prompt para você entender a ideia também interessante, para você conhecer a ferramenta. Olha só, somente o prompt cru aqui, sem colocar template nenhum. E quando você colocar um aspecto de rosto, de pessoas, no template, mesmo que seja estampa de camisetas, aqui nos templates também é importante, porque existem alguns estilos que vão ajudar na composição do teu personagem. Vamos pegar um aqui, por exemplo, que é muito interessante. Vou colocar a praia e sol aqui para vocês verem a diferença. É o mesmo prompt, mas eu peguei o template agora e vou dar um create. Lembrando que o template tem um monte de informação contida. Você tem que ter consciência disso. Ele vai trazer um aspecto diferente para vocês. Olha a diferença utilizando o template. Com o mesmo prompt que eu utilizei, que eu estou deixando abaixo para vocês. Então, essa é a mágica, a insanidade dos templates. Isso aqui ainda pode ser melhorado nos prompts, adicionando mais detalhes de sombreamento, de câmera, câmera 100mm, câmera bifocal, perspectiva, divisão do rosto. Você pode dar detalhes no cabelo, detalhes no rosto, detalhes nos olhos. Mas tudo isso é com o tempo que a gente aprende. A gente aprende aos poucos mesmo. Tudo leva tempo e muito estudo. Demanda de esforço, caso você queira aprender. Caso você não queira aprender nada, queira só criar suas coisinhas para não ficar pegando a imagem do Google repetida, faz a forma que eu falei para você. Coloca a sua ideia aqui, vai no Google Tradutor, escolhe um modelo, vá testando e fala Opa, esse aqui achei legal. E faz um logo aí com a tua marca, faz um banner para o teu canal, faça as thumbnails também. Depois vai no Canva, junta tudo e está show de bola, cara. Você vai ter uma outra visão das coisas com certeza absoluta. As IAs vieram para nos auxiliar. Só que não é só chegar e fazer. A gente tem que estudar para aprender e testar isso aí. Testando e aprendendo, testando e aprendendo cada dia a mais. Acho que é assim com todos nós, né? Tem que aprender bastante para depois tentar passar, ajudar os amigos de alguma forma com o que a gente for aprendendo. Dentro da humildade e simplicidade, obviamente. Então esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no telar nesse exato momento. E amanhã tem mais vídeo para vocês sobre Prompte Hunt e outras plataformas que estão surgindo aí. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.